E aí amigos do canal tudo bem com vocês vamos ver aqui hoje nosso equalizador de baterias equalizador balanceador chegou aqui é o tec comprei para botar no meu sistema aí quero mostrar para vocês já tinha falado um pouquinho dele aí no canal reserva e chegou aqui e quero mostrar as especificações e vou montar e mostrar para vocês como é a montagem desse equalizador de baterias digital da marca é o tec eu já deixei o link aí na descrição do vídeo que vocês podem conferir as características e ver o melhor desconto aí esse link promocional vem com seu conjunto de cabinho manual vamos lá pessoal qual é a diferença principal desses equalizadores aqui desses modelos analógicos para um equalizador balanceador aí desse digital primeiro esses analógicos aqui eles são anunciados aí como movimentação de carga de corrente de até 5 amperes na prática nunca vi ele pode movimentar mais do que meio amperes 500 miliamperes ou 0,5 amperes e esse é o tec aqui ele tem a capacidade desse digital ele é uma mesma linha do do masava só muda aí a caixinha e a marca mas isso aqui tem aqui com menor preço mas é a mesma mesmo a mesma placa o mesmo circuito questão aí de marca de caixinha mas mesmo circuito e esse aqui ele tem a capacidade de movimentação de corrente de até 10 amperes a ligação dele também já é diferente e o monitoramento totalmente digital nesse modelo aqui analógico antigo que até um pouquinho fácil de abrir todo resinado para gente não ver que é um circuito bem simples até prometo a vocês eu vou abrir ele completamente vou tirar toda essa resina vou fazer autópsia aí para mostrar para vocês aí do canal e vou explicar como ele realmente funciona mas não é aula de hoje hoje a gente vai falar do equalizador e balanceador digital aqui da eu tec a ligação desse aqui que que você já já conhece aí é o mais popular ele é que nem esse esqueminha que tá aqui é um terminal negativo aqui na no negativo da junção das duas baterias como é para 24 volts duas baterias em série eu vou fazer esse positivo aqui e o centro tape que vai aqui na junção esse digital ele já é diferente ele já tem um cabeamento aqui ó já vem um cabeamento para fazer a ligação em todos os polos da bateria ele vem aqui dois fios eu fazer aqui dois fiozinhos vão ligar em uma bateria vão ter que ligar daqui e dois fiozinhos e vamos ligar na outra já são quatro descidas aí quatro terminais vamos fazer quatro ligações nesse eu tec vamos já para ligação ali na prática mas veja quatro ligações mais o jantezinho dele aqui que é para fazer para fazer a conexão se você for trabalhar aí com um banco de 48 volts você vai trabalhar com dois e vai fazer a conexão ou se você quiser usar também ele com em paralelo para reforço você vai paralelar eles aqui no manual vem os esqueminhas de ligação a câmera não vai mostrar muito bem mas aqui na prática nós vamos o nosso sistema é isso aqui 24 volts um equalizador para um banco de baterias em 24 volts e aí vamos fazer a ligação e ver ele funcionando corretamente peso bem mais pesado ventilação visor digital isso aqui só fica uma luz piscando de um lado do outro não tem monitor de nada a movimentação de carga real 0,5 amperes anuncia 5 esse aqui temos aí um circuito totalmente digital com movimentação de carga até 10 amperes quem vai dizer o a quantidade de corrente o nível de desbalanceamento aí do seu banco de baterias agora vamos ver aí na prática como é a montagem vamos ligar lá no banco de baterias veja pessoal antes de montar lá também queria mostrar para vocês aqui como é ele por dentro como a tampinha dele aqui é de encaixe a gente faz uma leve pressão uma chavinha de fenda em duas travinhas que vem aqui e aqui aí você consegue ter acesso fácil levantar a capinha tem um parafuso aqui você folga esse parafuso e já também desencaixa essa plaquinha principal veja aquela de encaixe tem três pinos e sequência de pinos que encaixam aqui e aí você vê um circuito digital temos aí um controlador a memória o display LCD os botões aí para você verificar e configurar mais para verificar mas para verificar e um circuito bem diferente daquele outro analógico aí vamos montar ele aqui novamente e vamos encaixar aqui só encaixar dá uma apertadinha aqui já bem encaixadinho colocar na posição correta os botões aqui só vai ser questão de encaixe para poder ficar bem montadinha devagar aqui com cuidado levantar as travinhas não façam isso pessoal aqui é o que a gente gosta de mostrar a vocês como é aqui né por dentro aí o material que vocês vão trabalhar e veja pessoal sem segredo aqui temos aqui o desenho B1 e B2 bateria 1 bateria 2 positivo negativo positivo e negativo da bateria 1 positivo e negativo da aqui na bateria 1 na bateria 1 na bateria 2 na bateria 2 no que dois fios dele vai ser praticamente nos pólos de junção vejam pessoal aqui mais próximo coloquei aqui a de frente ao meu banco de baterias B1 vai aqui em fiozinho positivo aqui da B1 e vai aqui no terminal positivo fio negativo da B1 B1 vai aqui no terminal negativo da primeira bateria que faz junção com a outra bateria e o B2 vai aqui o negativo do B2 que esse aqui do canto vai aqui no terminal negativo dessa bateria 2 e e esse aqui é o positivo da B2 que aqui no meinho vai no positivo dessa bateria aqui 2 na junção das baterias vejam pessoal um problema que eu encontrei aqui foi aqui nessa argolinha aqui nesse terminal que ele não encaixa aqui no terminal da bateria estacionária pequena aí eu vou aqui abrir um pouco com a furadeira para poder a gente encaixar aqui corretamente vejam pessoal conexão aí ligada a gente já ligou nosso é o tec aqui é terminal B1 e B2 bateria 1 bateria 2 tudo ligadinho é positivo e negativo aqui da B2 ligado aqui nos terminais da bateria 2 terminais da B1 que é aquela ali ligado aqui é esqueminha fácil que eu já desenhei para vocês e vou colocar aí uma foto do manual bem simples mesmo positivo do B1 no positivo do B1 negativo da B1 aqui no negativo da B1 que a junção com a B2 que pega do negativo da 1 com positivo da 2 terminal positivo aí da B2 igual aqui na junção na parte positivo positivo da B2 só que na junção com negativo da B1 aqui é o terceiro fio quase que na ordem de frente do banco de bateria primeiro fio positivo e negativo positivo e negativo da bateria em série primeiro polo aqui positivo no primeiro polo do Eutec segundo polo do Eutec segundo polo aqui da série é o negativo da primeira é o segundo fiozinho do Eutec terceiro polo que é o positivo da bateria 2 que tá jampiado aqui no negativo da 1 terceiro polo terceiro fiozinho do Eutec aqui quarto polo aqui da bateria negativo da segunda bateria negativo da B2 o quarto fio quase praticamente que na sequência ele aqui é de frente para o banco de baterias só observar o esqueminha do manual não tem erro vamos ver aqui acender aqui o LCD vem aqui mostrando 13 volts em uma 12.9 em outra calibre esses voltímetros aqui analógico ele vai dar uma diferençazinha mas tá quase bem balanceado aí é bem próximo o nível da da bateria e ainda ele diz também a 59 por cento e agora eu vou provocar um desbalanceamento para ver se ele já mostra tô aqui rapidinho eu tentei causar um desbalanceamento aqui levando atenção mas mesmo assim ainda elas estão bem balanceada 14. Alguma coisinha 14. Alguma coisa em outra aí eu não consegui desbalancear o meu banco para mostrar aqui para vocês como é um banco baterias em 24 volts bem simples não tem muita configuração a mexer nele e no manual ele traz a descrição dessas configurações quando vocês forem podem trabalhar com mais de um aparelho bem simples mesmo já tá instalado para garantir aí saúde no nosso banco de baterias ele tá bem carregado e bem balanceado não tô nem tendo como mostrar ele atuar muito para para vocês e sobre os terminais dele pessoal não foi só o dele que vem com esses terminais pequeno que eu tive que abrir aqui com a furadeira esse analógico também todos eles vem com esse terminal aqui de anel então bem curto aí ele não encaixa no parafuso aqui das baterias estacionárias aí eu tive que passar a broca aqui no meio alguns tem que cortar para poder encaixar aqui no parafuso agora que depois que eu comi aí todos eles vem com esse problema ele vem com esse terminal aqui que não é muito compatível possível com o parafuso pelo menos das estacionárias que a conexão é diferente aí eu tive que adaptar eles aqui veja aqui um pouquinho uma bateria dando 14.5 a outra 4.4 ele ainda diz aqui qual bateria está jogando para outra bateria B1 está enviando corrente aqui para B2 só que como elas estão praticamente carregadas carregadas as duas bem carregadas nós não vamos conseguir notar uma movimentação grande de corrente entre os seus terminais vamos ver aqui que eu não tô focando deixa eu tentar colocar aqui nós temos aqui uma movimentação pequena que está praticamente carregado tem hora que ele para ficar acendendo aqui muito pouca movimentação de corrente em virtude das baterias já estarem bem carregadas e vamos ver aqui se a gente consegue bem pouco e se a gente consegue bem pouco uma tá 14.4 a outra 14.5 diferenças em bem pouquinho aqui ó agora 14.3 a gente está movimentando bem pouca corrente temos que verificar em uma situação de bem mais descarga e aí a gente vai fazer aí o teste quando ele tiver no momento trabalhando com bastante corrente para trazer para vocês mas inicialmente que eu queria trazer era isso a instalação aí do nosso é o seu tec equalizador balanceador de baterias digital saiu o analógico ainda vai ter um vídeo para vocês saberem a realidade desse bichinho aqui e a diferença aí na prática para o nosso balanceador de bateria para o nosso balanceador equalizador de baterias digital é o tec chegou 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 meu povo esse não o digital é o tec masava tudo aí na descrição do vídeo tem pontos aqui para o link para verificar o link para verificar porque off e gris banco de baterias tem banco aí em sério 24 volts para cima precisa de equalizador e balanceador de bateria para garantir aí saúde das baterias por muito tempo e analógico queima aqui é prazo de validade ligeirinho pergunta a quem já comprou vários e vários e vários depois vai ter vídeo no final reserva e talvez aqui também vou fazer autógrafo e você vai ver como é que esse bichinho tem aqui funciona né então vamos digital agora vamos ver quem foi os cababon seis primeiros chegar aí e garantir o seu salve caramba quem foi quem foi quem foi quem foi o nosso amigo Gerson de Santa André chegou aí garantir o seu salve chegando junto aí sempre nos vídeos do canal para dar aquele apoio grande abraço aí nosso amigo Gerson de Santa André em São Paulo e também quem chegou junto seis primeiros vem quando um outro a gente encaixa aí para poder mandar o salve aí para a galera nossa amiga aí Janinho da energia solar lá de Capela Nova Minas Gerais também tá se eu quero meu salve garantir o seu salve cababon vai nosso amigo Pedro Batista de São José dos Pinhais do Paraná também pegou e garantiu o salve grande abraço aí galera galera grande abraço aí pela força nosso amigo Alexandre Rocha São Paulo também aí a terra da né terra da garroa grande abraço ao amigo valeu aí pela força nosso amigo Jorge Henrique Conselheiro Joginho lá no Rio de Janeiro também chegou chegou e garantiu o seu salve grande abraço amigo muito obrigado grande abraço aí no coração nosso amigo Sérgio Ferreira tripabó lá do Rio de Janeiro Brasil Tarcísio que era meu salve caramba chego do trabalho às vezes atrasado mas peguei o vídeo andando mas já cheguei taquei o like taca 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 o like esquece não se inscreve e taca o like quem mais tem mais nosso amigo aí João Batista lá de Hipózuca Porto das Galinhas lá de Pernambuco é maravilha grande paraíso aí grande abraço ao amigo valeu aí pela força João Batista energia solar e Hipózuca Porto das Galinhas Pernambuco grande abraço aos amigos valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí